Meu respeito não é de batalha, vocês são tudo canalha E não entende da minha levada, e pra vocês eu trago foda, cê é fogo na bomba Sou tipo Bob Marley, cê é tipo Bob Spawn Rima cadenciada, uh, e aí? Batalha de MC, batalha de MC Rima cadenciada, uh, e aí? Batalha de MC, batalha de MC É a vivência do menor na periferia, que usa tênis da barraca, camisa da galeria Eu sei disso mesmo e uso a referência, pulei o beat pra acabar com a cocorrez É a realidade do jovem na periferia, você levanta e tem que trampar todo dia E realmente é fazer isso e fazer o improvisado, mas a gente trampa e nunca é valorizado A gente trampa e nunca é valorizado, e eu faço rap com cada batida É a mesma fita de cê chegar em casa, e ainda mais ter que pegar e ralar Muito pra ter o que ter de comida Realmente tem de comida, e quando a gente tá rimando a gente chega e ensina Porque eles falam muito de jogador de futebol, mas esquece dos que sempre jogam na esquina Eles esquecem dos que jogam na esquina, e eu sei aqui e logo vai na esgrima É porque muitos caras tão querendo jogar bola, enquanto a mãe tá trampando e querendo logo tá É realmente na destreza, só que os caras do governo usa nossa bola de cabeça Mas tudo bem eu chego aqui demonstrando, e é por isso que eu tô sempre improvisando É muita coisa que assim eu tenho logo a convivência Você tem diabetes e entruta a ver a concorrência, é isso mesmo Você não tem dinheiro nem pra comer Tem que ir na esquina e pedir esmola pra sobreviver Tem que ir na esquina e pedir esmola Realmente esse assunto a gente não enrola A gente pede esmola na fé E a gente tem a fé na cabeça e também no boné Mas tem fé na cabeça e no boné Você disse de futebol, então eu tenho fé na cabeça e no pé Eu sei assim É realmente eu faço freestyle, por isso que eu chego e faço rima no detalhe E eu não vim aqui pra fazer punchline, a gente tem a chapa no pé e ele chapando no baile E aí família, vamos pro lado de rima, certo? Muito barulho pro punk Barulhos pra quem gostou das rimas do Shade Cheio de próxima fase, parabéns aos MCs